Doente de amor A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor na lua de anjo E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembrar sequer Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Se a ver o nome da mulher Se a ver o nome da mulher E a frente datad Consegue Se a ver o nome keine case Nas pegue